Olá! Hoje nós vamos fazer uma receita que eu estava devendo pra vocês, que é o mexidão inglês. Bom, na verdade a receita chama Bubble and Squeak, mas eu dei o nome de mexidão inglês porque ela é feita à base de sobras. Mas que tipo de sobras? Sobras do que os ingleses costumam comer, que é batata, repolho, couve de bruxelas, na verdade legumes e verduras no geral. Então o Bubble and Squeak é um prato britânico à base de batata e repolho, principalmente, e outras sobras de legumes ou alguma outra coisa, carne, o que tiver em casa. E nós vamos misturar essas coisas todas e fritar numa frigideira antiaderente. Se você traduzir Bubble and Squeak, traduz pra bolha e chiado. E de acordo com o Oxford English Dictionary, o nome desse prato vem do barulho que faz na hora ali de cozinhar, que faz aquele chiadinho do fritar, sabe? Aquele barulhinho assim, ó, shhh, então, aquele chiadinho. E as bolhas, seria ali da manteiga que a gente vai usar pra fritar, que acaba fazendo umas bolinhas, eu espero que faça pra eu conseguir filmar e mostrar aí pra vocês. O prato é conhecido desde o século XVIII e as suas primeiras versões eram a base de repolho e carne, que eram fritos juntos. Ali no século XIX foi quando a batata começou a aparecer. E no final das contas, a receita que nós fazemos hoje em dia é a base de batata. É a batata que vai manter todos os ingredientes ali grudadinhos. Ela é um ingrediente essencial, que ela é uma espécie de cola, pra manter todas as outras coisas juntas. Vocês vão perceber, conforme eu ensino a receita, que não tem muita regra. Você vai precisar de batata, que pode ser purê de batata, batata assada, batata cozida. Se for assada ou cozida, eu aconselho amassar com um garfo antes, né, pra ela dar a consistência ali que você vai precisar. O repolho seria bem legal que vocês usassem, porque ele dá um gostinho bem característico. E o resto dos ingredientes vai do que vocês tiverem aí na casa de vocês, do que vocês gostarem. Até o repolho, se você não tiver na tua casa, se você não gostar, não tem problema não colocar. Eu gosto muito dessa combinação da batata do repolho. Eu acho que dá o gosto característico do Bubble and Squeak. Eu vou usar aquele repolho branquinho mesmo, aquele basicão, só que aqui eles usam muito aquele repolho crespo. Aí nessa altura do campeonato, vocês já perceberam que as sobras do inglês é um pouco diferente das sobras que nós brasileiros costumamos ter em casa, que normalmente é um arroz, um feijão, aí uma carninha, às vezes uns legumes, e aqui é a batata. E por que que aqui sempre tem batata e legumes sobrando na geladeira? Porque aos domingos tem um tipo de comida aqui, um almoço que é muito comum, que é chamado de roasted dinner, que seria o assado de domingo, e que é a base de uma carne assada, que pode ser carne de porco, de boi, um peru, batata, que pode ser purê de batata, batata assada, batata cozida, legumes cozidos ou assados. E tem uns outros acompanhamentos, mas seria essas três coisas básicas, os legumes, a batata e a carne, que por sinal é muito parecido também com o jantar, com o almoço de natal deles. Então como eles fazem esse almoço de domingo com todos esses ingredientes, acaba sempre tendo esse tipo de alimento que sobra na geladeira. Já contei muita história, né? Então agora vamos à receita. Os ingredientes dessa receita estarão por escrito aqui na descrição desse vídeo. E assim, é um prato que tem diversos tipos de receita, né? Cada um faz um jeito na sua casa. Como eu não sou assim uma inglesa típica, a receita que eu faço aqui em casa é de um livro que chama Great British Cooking, que é esse livro aqui. E eu vou falar aqui então os ingredientes que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de 4 colheres de sopa de manteiga. Mauri, pode ser azeite, pode ser óleo, pode ser margarina? Pode. A manteiga dá um gostinho muito gostoso, muito bom. E a minha gordura favorita ali pra fritar o Boba Winsquik. Pode ser com sal ou sem sal. Só tem que cuidar se você for usar manteiga com sal pra receita não ficar muito salgada, né? Porque se você já tiver usando sobras de algo que já está salgado, mais a manteiga salgada, pode ser que passe ali um pouquinho do limite. Uma cebola média picadinha, dois dentes de alho picadinhos, 250 gramas de repolho cozido, brócolis, cenoura cozida, couve, couve de bruxelas. Gente, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Você pode colocar milho, ervilha, acelga cozida, couve cozida, se tiver algum leguminho refogado, um alho poró. Pode colocar alguma carne que sobrou. É muito comum aqui hoje em dia você encontrar sem carne nenhuma. O que eu vou fazer sem carne, mas se você tiver alguma carne aí que sobrou e você quiser cortar pequenininho pra colocar no meio também, pode. Até queijo, gente, dá pra colocar. Eu nunca vi com queijo por aqui, mas né? Se tiver um queijinho na sua casa, o queijinho sempre cai bem. Então são 250 gramas de sobra de legume e 500 gramas de sobra de batata. Aí pode ser purê de batata, batata assada, batata cozida. Como eu falei, se tiver cozida ou assada, aconselho a dar uma assada com garfa ali pra alcançar uma textura legal pra conseguir juntar todos os legumes. Sal e pimenta preta, pimenta do reino moída na hora. Aqui também, quanto aos temperos, você pode adicionar o tempero que você quiser. E claro que é um prato pra fazer com sobras, a origem dele é essa, mas se você quiser começar do zero, também pode. E foi o que eu fiz. Eu preparei tudo ontem pra poder fazer a receita pra vocês hoje. Então ontem eu fiz um purê de batata bem básico, só batata mesmo com sal. E assei alguns legumes já picadinhos, tudo misturado mesmo. Esses aqui são os meus legumes. Aqui tem repolho, couve de bruxelas, brócolis, cenoura e um pouquinho de espinafre. E como eu fiz? Cortei tudo pequenininho, coloquei numa forma, coloquei um pouquinho de azeite, sal, pimenta. Levei ao forno de 180 a 200 graus. Quando ficou numa consistência, que é a consistência que eu gosto de comer, eu tirei do forno. E uns minutinhos antes de tirar do forno, eu joguei umas folhinhas de espinafre que eu tinha aqui na geladeira, que não tava tão legais assim, tava querendo estragar. Falei, vou aproveitar esse espinafre também. Era só umas folhinhas que eu tinha, joguei ali só pra cozinhar um pouquinho, pra usar também. Como eu falei, eu preparei esses legumes só pra essa receita, mas podia tranquilamente ser uma sobra aqui de casa, porque a gente come legumes assim bastante. Nesse caso foram legumes assados, porque eu achei mais fácil de preparar pra receita, mas, gente, como eu já disse, pode ser legumes da forma que você tiver aí. O importante é que esteja cozido. Se estiver cozido no vapor, na água, assado, refogado, isso não importa. Então vamos lá, já expliquei um monte da receita, vamos preparar o boba no squeak. Aqueça 3 colheres de manteiga e uma frigideira grande antiaderente. Quando a manteiga derreter e começar a espumar, adicione a cebola e o alho e refogue até ficar bem macio. Eu gosto de fritar bem a cebola. Acrescente os legumes e refogue até eles começarem dar uma douradinha. Adicione o purê de batata e tempere a gosto com sal e pimenta do reino moída na hora, ou outros temperos que você preferir, e mexa até os ingredientes ficarem bem combinados. Pressione a mistura com as costas de uma colher ou uma espátula no fundo da frigideira e vá dando forma com a colher ou a espátula mesmo. Continue cozinhando até dourar, sacudindo a panela de vez em quando, para garantir que o bubble in squeak não grude no fundo da panela. E nós vamos ter que virar esse bubble in squeak agora. E a maneira mais fácil de fazer isso é colocar um prato sobre a frigideira e virar o bubble in squeak no prato. Adicione uma colher de sopa de manteiga na frigideira e quando começar a borbulhar, coloque cuidadosamente o bubble in squeak de volta na panela. Se não ficar perfeito, quebrar um pouquinho ou amassar, não tem problema, você vai dando forma novamente. Continue fritando até que fique bem douradinho. Você pode colocar num prato ou servir na frigideira mesmo. Corte em fatias e sirva coberto com ovo frito ou poché. Você pode também colocar umas fatias de bacon por cima, se você gostar, na hora de servir. E se for comer na hora do almoço ou do jantar, servir com uma saladinha ali para acompanhar. Aliás, essa é uma refeição muito comum aqui de café da manhã, de brunch, que é aquela refeição ali que não é nem café da manhã e nem o almoço e acaba substituindo essas duas refeições. E também, gente, pode comer no almoço, no jantar, come a hora que você quiser, a hora que você estiver com vontade. E agora eu vou deixá-los por aqui porque eu estou gravando essa receita bem na hora do jantar e Mark e eu agora vamos jantar o quê? Bubble in squeak. Então a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na estrada e eu só quero tudo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto